E esse é o nosso maior sucesso, a galera conhece, a galera canta graças a Deus Vamos que vamos, Paulinho, Paulinho, vamos recordar Mas eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha E você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi só um pouquinho e você disse que não Mulher, não faça assim, não me deixe na mão Tá com raiva de mim, o que foi que aconteceu? Me diga por que foi que eu pedi, você não deu, mas eu pedi, você não deu Não deu, mas você tinha, mas você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Olha mulher, você comigo tá fazendo cobardia Lembro que você dava toda vez que eu lhe pedia Tá com raiva de mim, o que foi que aconteceu? Me diga por que foi que eu pedi, você não deu, mas eu pedi, você não deu Eu pedi só um pouquinho e você disse que não Mulher, não faça assim, não me deixe na mão Tá com raiva de mim, o que foi que aconteceu? Me diga por que foi que eu pedi, você não deu, mas eu pedi, você não deu Não deu, mas você tinha, mas você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Olha mulher, você comigo tá fazendo covardia Lembro que você dava toda vez que eu te pedia Tá com raiva de mim, o que foi que aconteceu? Me diga por que foi que eu pedi, você não deu, mas eu pedi, você não deu Não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Mas eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Eu pedi, você não deu, você não deu, mas você tinha Mas você tinha, você não deu, mas você tinha Vem na pistadinha do Valinho, vem Paulinho, Paulinho Paulinho, Paulinho Rei dos teclados Live Produções, meu patrãozinho, Alex, bota um abraço Centro e FM, FM, João Câmara, Rádio, que toca a bola de luxo Alô, mandou hoje em produções lá de São Tomé Coração dos Ajuda, de lindações lá de Azul Alô, Pilate, Cedês, Casa da Zola Claudinho, Cedês, Alô, Récio, Bouguero Vamos que vamos, Paulinho, Paulinho Em Especlados Repertório de dois mil e dois oito Vamos, vamos, João Paulo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, é tampa levantada E mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Beganha tá no ponto Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Beganha tá no ponto Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo É nóis O Brasil Guardaço, gravações O Moral do Santo É Guardaço e Deus Carinho, gravações Adiante, sou Deus de Monsenor José, que gravações Olha aqui, é tampa levantada E mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Beganha tá no ponto Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Beganha tá no ponto Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga e não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de fogueira, não tô nem aí, só tô virando o copo Palminho, 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 Palminho O Rei dos Teclados Vamos lá, Gabriela, Barajá, gente, abração DJ Ricardo, Sonda, galera, toda turma lá de Santa Cruz KG MP3, Gordinho da Pomp, seu danço Estúdio R, Santa Cruz, operação Mundo da farra, paredão do barro, paredão das peças Taca, Palminho, Rei dos Teclados, aí com força Vamos que vamos Palminho, Palminho, Palminho O Rei dos Teclados Olha que o Zé me convidou pra um forró na sua casa A zela tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrou O Zé puxando o forró e o cara lhe reclamou O Zé me convidou pra um forró na sua casa A zela tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrou O Zé puxando o forró e o cara lhe reclamou Ô Zé, nem assim não Zé, se liga Zé Pois você tem que imaginar a sanfona sendo ser hot Mas você deve imaginar a sanfona sendo ser hot Mas você deve imaginar a sanfona sendo ser hot Hot, 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 hot Paulinho, Palminho O Rei dos Teclados Olha que o Zé me convidou pra um forró na sua casa A zela tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrou O Zé puxando o forró e o cara lhe reclamou O Zé puxando o forró e o cara lhe reclamou Ô Zé, nem assim não Zé Se liga Zé, nem assim não Zé, nem assim não Zé Você tem que imaginar a sanfona sendo ser hot E você deve imaginar a sanfona sendo ser hot E você deve imaginar a sanfona sendo ser hot Hot, 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 hot A noção da junta de divulgação em Rádio Açú Milácio e Deus Cava da Gela, Drunk João Câmara Mando a Elginho Produções, Lácio São Tomé Centro e FM, João Câmara, Rádio que toca Paulinho, Revista Cláudio Voltando as horas de Zé Sucato do João Marquinhos Osberg, Alô Racinho Bugueiro Um abraço por trás de Paulinho E é metido a pegador Metido a bonitão Só anda com a mulher Mas não convence não A galera investigou E já foi descoberto Eu já fiquei sabendo que ele queima o canego Eu tô sabendo que esse cara tá queimando É o caneco Ele queima o caneco Ele queima o caneco Eu acho que esse cara tá queimando É o caneco Ele tá dançando aqui Todo desconfiado De camisa vermelha E de bermudão listrado Tá olhando pra mim Acho que não é certo Todo mundo já sabe que ele queima o caneco Ele queima o caneco Ele queima o caneco Eu tô sabendo que esse cara tá queimando É o caneco Ele queima o caneco Ele queima o caneco Tá tão ligado que esse cara tá queimando É o caneco Mas é metido a pegador, metido a bonitão Só anda com a mulher, mas não convence não A galera investigou e já foi descoberto Eu já fiquei sabendo que ele queima o cané Eu tô sabendo que esse cara tá queimando o cané Ele queima o cané, ele queima o cané Sabendo que esse cara tá queimando é o cané Ele tá dançando aqui, todo desconfiado De camisa vermelha e de bermudão listrado Tá olhando pra mim, acho que não é certo Todo mundo já sabe que ele queima o cané Ele queima o cané, ele queima o cané Eu tô sabendo que esse cara tá queimando é o cané Ele queima o cané, ele queima o cané Parece que esse cara tá queimando é o cané Ele queima o cané, ele queima o cané Já tô sabendo que esse cara tá queimando, é o caneto Ele queima o caneto, ele queima o caneto Parece que esse cara tá queimando, é o caneto A gente não tem nada contra não, meu filho Rasga esse negócio Paulinho, Paulinho, Paulinho Com o rei do Especlado Sucesso novo, repertório novo no Paulinho 2018 Alô, sucata do João, toda a gente não abre Bora na queda, somos velhos, um abraço do Paulinho Alô, Récio Mugano, um abração Vamos que vamos Paulinho, Paulinho Com o rei do Especlado Alô, eu sou do Paredão, alô, João Paulo, alô, todo lindo, lindo Olha que o Zé me convidou pra um forró na sua casa A zela tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrou O Zé puxando o forró e o caralho reclamou O Zé me convidou pra um forró na sua casa A zela tava quente, a sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrou O Zé puxando o forró e o caralho reclamou Ô Zé, nem assim não Zé, se liga Zé Você tem que imaginar a sanfona sendo o cerrado Mas você deve imaginar a sanfona sendo o cerrado Paulinho, Paulinho Olha que o Zé me convidou pra um forró na sua casa A jela tava quente e sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrgou O Zé puxando o fole e o cara me reclamou O Zé me convidou pra um forró na sua casa A jela tava quente e sanfona desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morrgou O Zé puxando o fole e o caralho reclamou Ô Zé, nem assim não Zé Se liga João Paulo para é o Sul do paradão Você tem que imaginar a Sanfona sempre Serrote Ret,pro,ret,ret,Rote,Rote,Rote Você deve imaginar a Sanfona sempre Serrote Ret,pret,ret,Rote,Rote,Rote E você deve imaginar a Sanfona sempre Serrote Ret,ret,ret,Rote,Rote,Rote E você deve imaginar a Sanfona sempre Serrote Ret, 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 rot, rot, rot A noção da Júlia, divulgações lá em Assum Pilar Cedeus, Carvalho da Gela, tanto João Câmara Mando é o Júlia Produções lá em São Tomé Centro e FM, João Câmara, rádio que toca Paulinho, rei do teclado Voltando às horas, dizem Surtado do João, Maquia de Sonsberg, Alô Racinho Bugueiro Um abraço por trás do Paulinho Vamos nós, vamos nós Paulinho, Paulinho Paulinho, o rei do espectáculo Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Paulinho, Rona Jovem do C10, viram gravações Fala vida, vem já Amei, porta, gravações, abraço E o Tonson, bora, valeu que lindo Abraço, valeu Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaqueira por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero boi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Paulinho, Paulinho, Paulinho O rei do espectáculo Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha vaqueira me deixou Troquei a vaqueira por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero boi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Paulinho, Paulinho O rei do espectáculo Volta a salinha, vamos lá Paulinho, Paulinho Olha que hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse batidão CDs estourados E eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana Eu encontro uma boizada tocando black CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escuta meu paredão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escuta meu paredão Olha que hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pancadão É E todo final de semana Eu encontro uma boizada tocando black CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Agora faz um gemidão E vem descendo até o chão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Paulinho Paulinho É Rei do Especlado DJ Ricardo São da galera Um abraço do Paulinho Cadinho MP3 Gordinho da Pop CD Estúdio R lá em Santa Cruz Um abraço Paredão Onde da farra Paredão do barro Paredão das peças Um abraço Alô, Elcio do Paredão Lá de cidade nova Do João Paulo Sutata do João Agora é seu morgueiro Vamos que vamos Vamos que vamos Paulinho Paulinho Departado 2018 Rei do Especlado MP3 Da Zayne Graça, Mãe da Tupine De lá para o Ligueiro Paulinho Paulinho Vamos que vamos Um rei do Especlado Rapariguerim Rapariguerim Papai é rapariguerim Eu sou rapariguerim 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 Papai é rapariguerim Eu sou rapariguerim Olha a batida do Paulinho Para a batida de gravações Já vou Você vai Se lá Você vê Os turadinhos De paredões Desde pequeno Meu papai Eu fico Limitando tudo Tudo que ele faz Mamãe Pergunto Que você Quando crescer Para a batida de gravações Se liga aí Rapariguerim Rapariguerim Raparigueri, papai é raparigueri, eu sou raparigueri E desde pequeno meu espelho, eu fico imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe, pergunto o que você quando crescer Raparigueri, raparigueri, papai é raparigueri Raparigueri, raparigueri, papai é raparigueri É nóis, é nóis, Paulinho, Paulinho, o rei dos negados Para Relsinho, pugueiro, subado do João Alô, Maquelo, São Lusberg, tá com o Paulinho lá Para Borra Preta, Cédez de Serra, Adri João, Cédez de Serra, Corá Adri, o seu Deus, lá de Macal, um abraço, Paulinho Paulinho, Paulinho, vamos que vamos O rei dos espectados Cabelo solto, todo jogado de lá Um jeitinho sofá, um jeitinho sofá Sua tatuagem me deixa hipnotizar Eu vi com vidrar o seu rebolar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu tô me acabando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô me acabando Ei, menina, linda, linda E eu já tô no clima E eu já vou pra cima Ei, menina, linda, linda E eu já tô no clima E eu já vou pra cima Lá são uma beija fria de dofreio Lá de Sena, menino Proximo, abraço, Paulinho Cabelo solto, todo jogado de lá Um jeitinho sofá, um jeitinho sofá Sua tatuagem me deixa hipnotizar Eu vi com vidrar o seu rebolar Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando e eu tô me acabando Ela tá dançando, eu tô suando Ela tá dançando, eu tô bebendo Ela tá dançando e eu tô me acabando Ei, menina, linda, linda E eu já tô no clima E eu já vou pra cima Ei, menina, linda, linda E eu já tô no clima E eu já vou pra cima Ei, menina, linda, linda, e eu já tô no clima, e eu já vou pra cima Ei, menina, linda, linda, e eu já tô no clima, e eu já vou pra cima Paulinho, Paulinho, o rei dos negrados De volta aos orígenes, para o torte de gravações, Carioca CEDES, de São Paulo, do Pontagim Vamos que vamos Vamos que vamos, empurra com força, safadeira, velho, caderno Paulinho, Paulinho, o rei dos negrados De volta aos orígenes, para o torte de gravações, Carioca CEDES Raparigueiro, eu sou o que eu sou, e não é da conta de ninguém Raparigueiro, eu sou o que eu sou, e não é da conta de ninguém Raparigueiro, eu sou o que eu sou, e não é da conta de ninguém Raparigueiro, eu sou o que eu sou, e não é da conta de ninguém Porque eu sou o rei da pontaria E quando eu bebo, passo a noite, passo o dia Porque eu sou o rei do cabaré E quando eu chego em casa, eu puxo a porta e bato o pé Segunda, quinta, um negócio é namorar Sexta, domingo, o mesmo é farrear Segunda, quinta, um negócio é namorar Sexta, domingo, o mesmo é farrear A parigueira eu sou, beniteiro também Eu sou o que eu sou e não é da conta de ninguém A parigueira eu sou, beniteiro também Eu sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Porque eu sou o rei da pontaria E quando eu bebo, passo a noite, passo o dia Porque eu sou o rei do cabaré E quando eu chego em casa, eu puxo a porta e bato o pé Segunda, quinta, um negócio é namorar Sexta, domingo, o mesmo é farrear Segunda, quinta, um negócio é namorar Sexta, domingo A parigueira eu sou, beniteiro também Eu sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Raparigueira eu sou, beniteiro também Eu sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Bruno da Farra, para o Dano do Barro, para o Dano das Peças Um abraço, Paulinho Elso do Paragão da Cidade Nova, alô Elso, abraço Para João Paulo, para Tanto do Rio Estúdio R, Santa Cruz Gordinho da Pop, Serenço, Cadinho, MP3, abração Alô DJ, Ricardo, som da galera Para ser feliz, eu não preciso de carrão De tênis importado, de ter uma mansão Para ser feliz, eu só preciso ter Um cabaré para farrear até o dia amanhã ser Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Vai ser estourado, vai ser cheio de mulher Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Não tem pra ninguém, vai ter rodízio De mulher com os cabaré É o melhor investimento Não dá prejuízo, disso já estou por dentro A mercadoria que vendemos para o povo Nós mandar lavar, e depois vendemos de novo Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Vai ser estourado, vai ser cheio de mulher Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Não tem pra ninguém, vai ter rodízio de mulher Paulinho, Paulinho, Paulinho Reino dos pecados Pois cabaré é o melhor investimento Não dá prejuízo, isso já estou por dentro A mercadoria que vendemos para o povo Nós mandar lavar, e depois vendemos de novo Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Vai ser estourado, vai ser cheio de mulher Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Não tem pra ninguém, vai ter rodízio de mulher Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Vai ser estourado, vai ser cheio de mulher Eu vou montar, eu vou montar um cabaré Não tem pra ninguém, vai ter rodízio de mulher Paulinho, Paulinho, Paulinho O rei dos pecados Paulinho, Paulinho, Paulinho O rei dos pecados Olha a tipam, pam, 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 ela só quer andar de pampa A gata é enxerida, dança em cima da pampa Vem aí! E pam, 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 pam A gata é enxerida, dança em cima da pampa Vamos que vamos! Jefe Dedicam! Com honestidade? рем O rei dos pecados Pai Edicam! São Júlia do nome Mo, um dos pecados A gata é enxerida, dança em cima da Gravity E pam, 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 pam Conhecam! Olha a tipam, pam, pam, ela só quer andar de pampa A gata é enxerida, nowhere A gata é enxerida, devo ser que se mata pro. Se pra explorar, gdzie A gata inserida dança em cima da pampa É muito linda, é linda de doer Cuidado com essa gata, ela vai te fazer sofrer Olha te pom, 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 pom Um rei dos espectáculos Eu vou chamar o negócio dela de chuflir, eu vou chamar O negócio dele de chuflir, eu vou chamar O negócio dela de chuflir, eu vou chamar O negócio dele de chuflir, chuflir, chuflir Alô novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra parar Alô novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra parar Eu vou chamar o negócio dela de chuflir, eu vou chamar O negócio dele de chuflir, eu vou chamar O negócio dela de chuflir, eu vou chamar O negócio dele de chuflir, 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 chuflir Preste atenção, essa nova onda é a cara do verão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra parar Eu disse, I'm chuflir, não, I'm chuflir, não, I'm chuflir I'm too free, I'm too fly, I'm too free, I'm too fly Eu disse I'm too free, I'm too fly, I'm too free, I'm too free, I'm too free Adriano Santos de Moçada Bora cá, aqui o Gravações Já vem do seu Deus e dentro do Gravações Eu tô lá, eu sou o Tomé Vamos que vamos Vamos